Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a fazer um pá de brinco, né? Vou estar ensinando vocês a fazer brinco, montar brinco, né? Pra você estar homenageando sua mãe. Esse pá de brinco aqui, você que tem mãe e ela gosta, né? De usar esse tipo de acessório. Você pode estar aprendendo a fazer você mesmo seu pá de brinco e vendendo, né? Vendendo ou então dando de presente pra sua mãe, montando seu kit pra dar de presente pra sua mãe. Depois vou trazer um vídeo montando o kit pro dia das mães pra vocês aprenderem, tá gente? Hoje eu vou ensinar a fazer o brinco. Bora lá, vou estar tirando isso da mesa. Tá aqui tudo é brinco, vou mostrar pra vocês aí os pratos de brinco que eu mesmo fiz. E pra fazer esses brincos, você vai precisar da cola, precisar já do formatozinho do brinco, né? Partizinho esquelética pra você poder estar montando. E de duas pétalas. Do miolinho da flor, você vai colocar duas miçangas. Da cor que você quiser, você coloca essas minipelazinhas, né? Minipelazinhas. Pode ser a número 2, a número 3. A corzinha também vai ficar ao teu critério. Primeiramente você, ó. Primeiramente você pinga a cola assim, ó, bem no meio. Vou botar a cola bem no meio. Tem um pouquinho de cola. Você vai, ó. Pela bem no meio. Aí você bota do ladinho pra secar. Com a outra, você vai fazer a mesma coisa. Colocou a cola, o pinguinho de cola bem no meio. Colocou a florzinha. Você pinga a cola novamente. Um pingo por baixo e outro por cima. Coloca o miolinho da flor, né? E assim ficou os seus fazinhos de brinco, gente. Ficou desse jeitinho, ó. Espero que vocês tenham gostado, né? De como aprender a montar os seus fazinhos de brinco pra você dar de prédio pro dia das mães. Eu vou perguntar pra vocês, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, como aprender, né? Fazer o fazinho de brinco pra dar de prédio pro dia das mães. Deixe teu like, ó. Compartilhe. Comente. Você que não está comentando. Divulgue este vídeo. E você que viu, gostou, mas não é o inscrito, corre lá, te escreve, assina o sininho pra você receber a notificação. E não perder nenhum dos vídeos. E esse foi mais um vídeo que eu vou dar pra vocês. Gente, não esqueça, né? De assistir o vídeo. O próximo vídeo que eu vou estar deixando depois desse daqui do brinco. Que é montando o kit para o dia das mães agora pra domingo, tá? Tchau, tchau, tchau.